Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, nesse vídeo de hoje a gente vai testar os conhecimentos da minha família em relação a Pokémon. E depois, no final do vídeo, eu tenho um desafio pra você que eu quero que você conta pra mim nos comentários. Então a gente vai fazer aqui hoje três etapas de perguntas pra cada um deles e vamos ver aí como que eles se saem, se eles realmente manjam de alguma coisa aí ou se vai ser meio engraçado, né? Vamos lá, não vou enrolar, já vou começar, bora! Vilminha, fala pra mim o nome de cinco Pokémons. Pikachu? Pikachu? Goku? Goku? Deixa eu ver mais, meu Deus do céu, não vem na cabeça nada. Schneider? Schneider? Lemão? Lemão? É. O que mais? De Justi. De Justi? Isso. Ok. Vilminha, agora eu vou te mostrar a foto de cinco Pokémons e você tem que falar pra gente quais são os nomes deles, tá? Tá. Vamos lá. Esse é o Pikachu. Pikachu. Nossa, eu sabia o nome desse Pokémon, é? Lenayder. Lenayder? É. Nossa. Esse é o Lemon. Lemon? É. Eu sabia tudo, você sabe que eu sabia o teu nome. Você sabia isso daqui? Tudo eu sabia, esses daí não lembro mais. Esse era pequeno, tinha uns brinquedinhos. Ah, não sei. Você podia bem fazer o seguinte, dá uma olhada nos nomes pra me lembrar. Vou dar uma dica então, esse daqui começa com a... Um coster. E esse daqui? Parece um papagaio, bicho. Gaivote. Gaivote. Gaivotinho? É. Beleza. Viu Minha, agora é o seguinte, eu vou fazer cinco perguntas pra você de quem ganharia uma luta e você fala pra gente qual você acha que ganharia, tá? Então, pergunta número um. Quem ganharia uma luta entre Goku e Naruto? Goku. Boa. Quem venceria uma luta entre Charizard e Blastoise? Charizard. Charizard, boa. Te amo, viu? Quem venceria uma luta entre Kakashi e Kuririn? Kuririn. Kuririn. Ai, que vergonha esses pikachu. Zapdos versus Goldin. Quem venceria? Goldin. E a última pergunta. Quem venceria? Nicole ou número 18? Acho que é o número 18. Número 18? É. Fecha. Esse aqui é meu irmão Kauan. A segunda agora vai ser com o nosso pai. O que você acha? Vai ser... Não, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Ele não sabe nada, então. Vamos lá. Eu nem perguntei nada ainda. Nós já estão... Nós já estão cascando o bico nessa conversa. Eu nem fiz a primeira pergunta. Pai, me fala cinco nomes de pokémons. Pikachu. Pikachu. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. O Zorro. Que Zorro, pai? Não sei. Peraí. Goku. Goku. He-Man. He-Man. Pai, vou mostrar cinco pokémons aqui. Você tem que me falar qual que você acha que é o nome deles. Esse aí é o Pikachu. Pikachu, acertou. Vixe. Dino. Dino. Ai. Não sei. Isso aí é uma Naja. Naja? Nossa. A Xuxa. Xuxa. Um dragão full. Dragão full. Pai, agora só tem que falar assim. Quem que você acha que ganha em uma luta entre esses dois personagens que eu vou falar. Então, primeiro aqui. Meta B versus B Sharp. Quem ganharia? Meta B. Meta B. O Grupo da Mão Negra contra o Esquadrão Squirtle. Quem ganharia? Grupo da Mão Negra. Grupo da Mão Negra. Goku versus Naruto. Goku. Boa. Onix de Cristal versus Omni-Man. Onix de Cristal. Onix de Cristal. E a última. Saitama versus Pairo Lito. Pairo Lito. Pairo Lito. Fechou, pai. Valeu. Eu ia gravar junto meu pai e minha madrasta, só que ela tava no trabalho e aí não deu. Então não teve que ser só meu pai, mas Keyla, fica pra próxima. Agora a última pessoa vai ser a minha mãe. Vamos lá. Mãe, fala pra mim cinco nomes de Pokémons. Pikachu. 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 Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. É... Mickey. Mickey. Meu Deus. É... Ai, cancela o vídeo, por favor. He-Man. E os poderes de Grayskull. Mãe, agora eu vou te mostrar cinco Pokémons aqui e você tem que me falar qual é o nome deles. É... Mewtwo. Nossa, é o Pikachu, mãe. Você errou o Pikachu. anças. Dragon Ball. Pou. Fogo. Pou. Pou. Chama coruja mesmo? Não Pikachu Quem venceria uma batalha entre Articuno e Odish? Odish Odish Quem venceria Mewtwo ou Jake? O Jake Quem venceria Suezo ou Mike? O Mike Quem é o mais forte Thor ou Gabigol? Ah, é lógico Gabigol Gabigol Quem venceria Naruto ou Goku? Goku Boa A família está bem representada É isso aí então pessoal Pelo visto está bem feia a coisa Eu preciso colocar eles para assistir mais comigo Ou participar da live Porque eles não conhecem muita coisa não Mas foi bem legal Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo E agora fica o meu desafio para vocês Que quiserem, é claro, quem quiser Pergunte para um membro da sua família Seja pai, mãe, vô, irmão, tio, tia Quem você quiser Pergunta para eles cinco nomes de pokémons Igual eu fiz E aí você monta o timezinho dele ali Aí aqui nos comentários eu quero que você me conta O time dele ou dela Qual foi o time que montou E se ganharia de um dos três aqui desse vídeo Que vocês viram, tá? Faz uma comparação aí se tivesse uma batalha Por exemplo, o time da Vilminha contra o time da sua avó O time do meu pai contra o time de algum parente seu Faz uma batalha Me conta nos comentários quem venceria Qual a análise que você faz dessa batalha E é isso aí, beleza? Rapaziada, mais uma vez Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado por terem assistido É nóis demais Fiquem com Deus Um forte abraço Até a próxima Valeu demais Fui